Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Manu! 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 Fica da puta, mano! Acedoma, acedoma! Vou botar aquele capacete que tá na minha cabeça que o negócio segura. Manu! E aí O vergarijão pesado, mano. Agora é hora da sui queira, oi. Já vai começar apelando, já é a zona. 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 O que é isso?